Es start Fiquinha Oi amor Fiquinha Uma casa A gente se Wanteiro mas analisaia Que se Wanteiro mas me fr89 E gente se Wanteiro sestone pareja Cura Imbomdaünü Mas não vemos como vão Mas o que é que é o aluno? Movil naudiante E o caféебral é um pouco Eu acho que eu vou lá chegar no banho de Luís Eu amo essa monedade com café e o copi Jack i Chon É visto orar em China com a guitarra de blank Eu não consigo ler o sombra que todos os homemavam Então eu amo o sombra como eu deve ter aICK Um rapaz que eu vi e não faço o sombra Não dá o monsieur, não dá o sombra Amigos desse amor só vem tudo Eu consigo ler o sombra que a minha vida Eu amo a luta de cair Eu amo a minha mãe Eu amo a minha mãe Mua la kudea shi anzu, shkavive ni kemende Shkagolo tudu kwa pasamo lepe poleda Basha ni liba meza, luna du mota mia Zaon shkabifla muku maesa mola fina Mufada mina bilele mupanon po vive Mina fada muku mena mese vya nte lufa Soswa mina koye koyeba fika kuladlon Ladlon futa mina tudu kwa kusake mende Memina fika doenti santa kwa kwa shimole Soswa mina fika ni mundu se modibola Ashka suta kope bila bane kukabesa Kekolo mola tamen kuna katende konse Onze ni santo me ebila mola tudunge Mola bila mola vive makuka sharamba Javokado mina koye kalu pa non po kumem Un kumekalu kum Andeji me Mumba shi pitali tlechi chaouska pro gata Kalu sanzana so kumina fempa pou kumem Un kumekalu e tava kwa jimunjalo Un kumekalu e tava kwa jimunjalo Mumba shi pitali 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 tava kwa jimunjalo Tende kontajne kemwe